Já estamos de volta com o Brasil Urgente na tela da Band nesta segunda-feira. Olha, pelo menos 17 pessoas passaram mal depois de ingerirem a merenda escolar no Colégio Estadual Vitor Meirelles aqui em Campinas. Me dá as imagens recuperadas, daqui a pouquinho imagens ao vivo. Essa é a fachada do Colégio Vitor Meirelles, ali na região do São Bernardo. As aulas mantidas, mas alunos passaram mal depois da merenda. Essa é uma ambulância do SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência da Prefeitura, acionado para fazer o atendimento a essas crianças. Tem uma informação inicial de que pelo menos cinco crianças, cinco jovens, teriam sido levados a hospitais diante de uma possível intoxicação. Essa é a informação que o SAMU passou para a gente. Vamos tentar contato, Felipe Pereira, com o Dr. Hansen, lá no SAMU, para ver se o Dr. Hansen não fala ao vivo com a gente aqui no Brasil Urgente, porque parece que o SAMU permanece na escola e permanece prestando atendimento, nesse momento, a alunos dentro do Colégio Vitor Meirelles. Essas imagens foram recuperadas, gravadas há pouco. Escola Estadual Vitor Meirelles fica na região do São Bernardo, aqui em Campinas. É importante saber exatamente o que aconteceu e que tipo de intoxicação é essa. A informação inicial de que as crianças comeram alguma coisa na escola e acabaram intoxicadas. Esse é o momento em que alguns alunos eram transferidos para o hospital. Segundo o SAMU, pelo menos cinco jovens tiveram que ser transferidos para hospitais da região, não há ainda informações sobre o estado de saúde desses jovens. Nós estamos aguardando essa informação também da Secretaria de Saúde da cidade de Campinas. Mas que coisa, hein? Mas dentro da escola, geralmente, essa merenda é supervisionada, essa merenda é acondicionada de uma maneira diferente, até para a preservação das crianças, dos jovens. Há todo um procedimento a ser adotado em relação a essa merenda. Quem é que produz a merenda, ô Felipe Pereira? É dentro da própria escola ou a merenda escolar é aquela que vem de uma central única? Antigamente era a CEAS aqui de Campinas que fazia essa distribuição da merenda. Eu acho que a CEAS ainda é a responsável pela distribuição da merenda, os alimentos que compõem das escolas públicas aqui da cidade de Campinas. Vamos tentar checar com o doutor Hansen, lá do SAMU, a situação. Não sei se a gente já tem condições de mostrar imagens ao vivo, mas nossa equipe já está em frente ao colégio. Daqui a pouquinho vamos trazer informações ao vivo a respeito do que acontece, de como está a situação no colégio. As aulas aparentemente não foram suspensas. Aparentemente não foram suspensas as aulas. Mais uma movimentação de ambulâncias. Por ali o SAMU confirmando para a gente agora há pouco a produção da Band, que ao menos cinco jovens tiveram que ser socorridos, porque apresentaram sintomas mais intensos dessa intoxicação. Dezessete teriam apresentado náusea, dor de cabeça, aquela sensação de enjoo e outros cinco levados para o atendimento, para o pronto atendimento da região. Já tem informação para onde, ô Felipe Pereira? Já sabe se foi para o Mário Gatti, para onde foi? É, porque tem uma central de distribuição de vagas, né? Essa central reguladora é que faz a distribuição de vagas. Vamos insistir aí no contato com o doutor Hansen, que é o diretor do SAMU aqui em Campinas. Quem sabe ele possa dar mais detalhes para a gente. Nós estamos esperando, inclusive, manifestação da Secretaria de Saúde aqui de Campinas. Daqui a pouquinho informações ao vivo aqui na tela da Band. Olha, o motociclista levou três tiros durante uma tentativa de assalto na rodovia dos Bandeirantes, em Campinas. Ele ficou ferido, mas conseguiu dirigir por vários quilômetros até chegar à base da Polícia Militar do Aeroporto Internacional de Viracopos. Luiz Corvini é quem traz os detalhes para a gente. Imagina, você está andando na rodovia, o bandido já chega atirando para roubar, chega atirando para roubar, né? Graças a Deus o motociclista conseguiu conduzir a sua motocicleta até o aeroporto, onde foi socorrido. Porque a gente conhece casos aí, né? Tem aquele jovem, por exemplo, de Sumaré, que foi morto em São Paulo, nas mesmas características. Os bandidos já chegaram atirando. Já chegaram atirando, né? Ah, faça-me o favor, hein? Deixa eu ver a reportagem aqui, ó. Olho na notícia. A moto ainda estava com as marcas de sangue. Murilo Henrique Calignan, de 30 anos, é bancário. Ele tinha saído de Limeira com o irmão de 25. Após dirigir cerca de uma hora, Murilo foi abordado por dois bandidos, que também estavam em uma motocicleta. O irmão, que estava mais atrás, presenciou o crime. A tentativa de roubo ocorreu próximo à alça de acesso da rodovia dos Bandeirantes com a Santos Dumont. Depois de ser atingido por três tiros, o bancário ainda conseguiu percorrer cerca de sete quilômetros até aqui o aeroporto de Viracopos. Chegando bem em frente à base da PM, ele desmaiou e foi socorrido pelos policiais. Dois disparos atingiram a perna esquerda. Um terceiro, o braço direito. Ele foi levado pelo helicóptero Águia para o hospital das clínicas da Unicamp, em estado estável. Os pais vieram à base da PM assim que souberam do ocorrido. O susto é enorme, né? A minha esposa está até agora muito assustada. A gente como pai, né, passa um sufoco danado. Até agora, ninguém foi preso. Orienta a tomar cuidado, tudo, mas essas coisas não pode prever, né? Essa insegurança que a gente vive, que todos estão sujeitos. Infelizmente, aconteceu com o nosso, dessa vez. Enquanto os pais não estão chorando a perda de seus filhos, vítimas da violência, né? Tendo a vida levada pela violência. Esse é o detalhe da moto. É uma moto de alta cilindrada. Quantas cilindradas aí? 500, 600 cilindradas? Mas é uma moto grande, né? É uma moto, deve ser 600 cilindradas essa moto. E essa moto é muito visada por criminosos. Criminosos roubam essas motos ou para ostentar no meio da criminalidade, ou mesmo para usar esses equipamentos, para usar esses veículos, essas motocicletas, em crimes, né? Porque elas têm uma agilidade muito grande e são comumente usadas pelos criminosos. São preferidas aí dos criminosos essas motocicletas. Mas percebam vocês todos aí que você está na rua, o bandido chega e ele atira sem perguntar, ele atira sem te abordar, ele atira pelo simples ato, pela simples vontade de atirar. Ah, é a vida valendo cada vez menos, né? Ou quase nada, se você quer saber da verdade. Ou quase nada. Ah, faça-me o favor, hein? Faça-me o favor. O rapaz, de repente, está na estrada, né? É baleado sem saber por quê, né? Porque às vezes nem o assalto é anunciado. Ah, meu Deus do céu, gente. Onde é que nós vamos parar com isso? Onde é que nós vamos parar com isso? Parece que o jovem segue em estado estável, depois de ser baleado nas pernas e também no braço. Graças a Deus o tiro não foi fatal, hein, Felipe Pereira? Porque, geralmente, o que a gente vê por aí são casos como esse que terminam em tragédia, né? Terminam em tragédia. Como é que pode, velho? Outro dia foi na rodovia Dom Pedro I, né? Até um conhecido da gente, um rapaz estava passando lá na rodovia Dom Pedro I, os bandidos já chegaram atirando. Meu Deus do céu. Pode vir comigo aqui, olha. Pode vir comigo. Desde a sexta-feira nós estamos acompanhando aqui no Brasil Urgente a história de um jovem. Ele foi atropelado por uma moto no bairro São Bento, em Hortolândia. O garoto precisa de uma cirurgia, só que no Hospital Mário Covas, em Hortolândia, a informação é de que o procedimento não seria feito porque a unidade não teria os equipamentos necessários para isso. Aí, por causa dessa situação, todos os moradores fizeram uma barricada para chamar a atenção das autoridades, pedindo mais segurança e também atenção para esse jovem que precisa passar por cirurgia. Essa cirurgia precisa ser marcada o mais rápido possível. Vamos relembrar o caso com a Carla Ramil. Hoje a gente fez contato com a família e tem uma informação que a mim chocou bastante. Porque não basta ficar esperando para ser atendido. A pessoa fica da pior maneira possível. Olho na notícia. Rafael tem 15 anos e hoje está assim, na cama e com as duas pernas enfaixadas. Fraturou o tornozelo esquerdo e a tíbia direita. O adolescente, que ainda tem ferimentos no rosto e no braço, precisa passar por uma cirurgia. Mas ainda não há previsão de quando o procedimento deve acontecer. O acidente aconteceu bem em frente a este bar. Segundo testemunhas, o motorista da moto é menor de idade e dirigia em alta velocidade. A força da batida foi tão grande que o menino foi arremessado. O menino teve alta, mesmo com a necessidade de uma cirurgia. Simplesmente ele chegou no quarto, falou para mim, me deu esse papelzinho aqui e falou para mim, ele vai embora para casa, está de alta e ele não pode apanhar o pé no chão, tem que ficar do jeito que ele está. Em segunda-feira você vai vir em Sumaré, no laboratório, que eles vão analisar o caso dele, para poder estar marcando a cirurgia. No prontuário do garoto há uma informação de que o paciente teve alta porque o hospital não tem material para realizar o procedimento. Dona Luzinete sofre por ver o filho com dores e tem medo que a cirurgia demore a acontecer. Amigos e familiares se solidarizaram com a situação de Rafael. O menino é muito querido no bairro. Por ser especial, todos ajudam a cuidar do adolescente. A comoção é tão grande que o caso de Rafael foi o estopim para que os moradores iniciassem um protesto contra a falta de segurança no bairro São Bento. Quem vive aqui reclama que muitos veículos passam pela rua em alta velocidade e que não respeitam os pedestres. A gente quer lombada não só na nossa rua como no Jardim São Bento inteiro, em todas as ruas, porque criança tem em todas as ruas, né? A nossa rua é a que mais tem criança. A tarde ferve de criança brincando na rua. Dona Doracy conta que tem medo que mais acidentes possam ocorrer por causa dos carros que trafegam em alta velocidade pelo bairro. Do jeito que eles descem, do jeito que eles atravessam, eles vão com tudo. E ali se pegar, vai minha casa, vai dela, vai a da outra, vai tudo ali. E aquele pedaço ali tem um monte de criança. O medo existe, então? Existe. Eu tenho medo de entrar no portão e derrubar cada gente. Morro de medo. Como aconteceu com o Rafael, eu não quero que aconteça com a minha filha. Tenho duas filhas, tem essa menininha aqui, que é praticamente a minha neta, né? E como aconteceu com eles, aconteceu com a criança minha, eu vou à loucura. Então, antes que aconteça, a gente quer que eles tomem providência. Como forma de protesto, a rua onde aconteceu o acidente de Rafael foi bloqueada para impedir a passagem de carros e motos. Essa barricada construída pelos moradores foi feita com entulhos que estavam amontoados em terrenos baldios como este. Aqui tem de tudo. Pneus, móveis velhos, galhos de árvore, televisores e até caixas d'água. E tudo isso vai continuar aqui, segundo os moradores, até que a prefeitura atenda às reivindicações feitas pela comunidade. Se a cirurgia de Rafael não acontecer e as melhorias do bairro não forem colocadas em prática pelas autoridades do município, os moradores pretendem ir além da barricada. Nós vamos unir fogo e fechar a 101. Essa vai ser a resposta que nós vamos dar. Então, eles que correm atrás e resolvam o nosso problema. Que na hora de pedir voto, né, eles vêm, pecem votos, prometem mil coisas pra gente e não faz nada. Agora manda o moleque embora, que nem foi atropelado aí pra casa, né, com as pernas todas quebradas. Que justiça não é esse termo? Nada. Porque eu garanto que se fosse o filho do prefeito, ele não tinha mandado o filho dele embora pra casa. Então eu peço justiça, né, porque se eles não entrarem com a providência, vai fechar o bairro total. A esperança no coração da mãe é que a cirurgia seja marcada para os próximos dias. Ela faz um apelo às autoridades da região. Eu pediria que eles resolvessem esse caso, que eles fossem, olhassem pra mim e pra ele. Eu quero que eles fazem cirurgia o mais rápido possível. E eu acho que eles têm condições de fazer isso, de batalhar e ir atrás. Bom, o problema é o seguinte, né, nós entramos em contato com a família pra saber como é que tá essa situação, porque nós procuramos na última sexta-feira o Hospital Estadual de Sumarão. O hospital diz que a criança ia passar, o jovem ia passar por uma avaliação hoje, não é isso, Felipe Pereira? Ia passar por uma avaliação, aliás, a indicação já é do próprio Hospital de Hortolândia. Só que nós falamos com a Andréia, que é a irmã do rapaz, né, ela diz que o Rafael foi levado pro hospital hoje, só que não tem quarto disponível pra ele. E ele tá no corredor do hospital, aguardando o atendimento, sem previsão pra que ocorra a cirurgia. Aguardando no corredor, é uma criança, um jovem de 15 anos, aguardando no corredor pra ser atendido, né, porque não há vaga nem no quarto e nem previsão pra quando vai acontecer a cirurgia. Bom, não tem aí o tal do Estatuto da Criança e do Adolescente? Esse Estatuto da Criança e do Adolescente só serve pra defender adolescente bandido, é? Podiam colocar o Estatuto da Criança e do Adolescente pra defender jovens como esse aí, olha, que tá esperando na fila do hospital, no corredor do hospital, pra ser atendido. E sem previsão pra que a cirurgia seja marcada. E não adianta ficar ligando aqui o hospital, ficar ligando secretaria, porque já tiveram a oportunidade de falar na sexta-feira e fizeram pouco caso da situação do jovem. Essa é que é a realidade. Ah, faça-me o favor, hein? Faça-me o favor. Ah, mas ela já tá atendida. Mas no corredor? Corredor é lugar pra deixar um jovem de 15 anos com dor e esperando cirurgia? Ah, isso revolta e revolta mesmo. Aquela moça disse ali, se fosse filho de um político, iam resolver o problema rapidamente. Rapidamente. O problema que não é isso que acontece. Quando é gente do povo, quando é pobre, quando é gente que precisa, ó, não tão nem aí, meu camarada. Nem aí. Essa é aqui a realidade. Ah, faça-me o favor, hein? Faça-me o favor. Ô, Felipe Pereira, a irmã do rapaz aí, Andréia, disse o quê, hein? Que amanhã os funcionários devem conversar com ela pra dar um posicionamento? Vai ter que esperar um pouco mais, é isso? Ah, isso aí é brincadeira, viu? Isso aí é brincadeira. Brincadeira. E aí você fica ali com o jovem, precisando passar pela cirurgia, sem resposta. Aliás, lá no bairro dele, da família dele, não é só isso não, né? Não é só isso não. É porque tem outros problemas. Tem falta de segurança, né? Tem mato alto. É só a gente sair pelas ruas da cidade, inclusive, pra poder encontrar de tudo. Porque a nossa equipe vai, viu? Onde muito político nem coragem de botar o pé tem. Mesmo porque prometeu um monte de coisa e não tá cumprindo. Deixa eu ver a reportagem da Carla. Olho na notícia. Vai andar pelo bairro São Bento, em Hortolândia, para logo ver quais são os problemas que incomodam os moradores. Terrenos baldios. E muito, mas muito mato alto. Dona Doracy não aguenta mais encontrar animais peçonhentos em casa. Tem uma dengue, bicho, tem muita criança. Todas as casas ali tem criança. A filha dela foi picada por uma aranha armadeira e precisou ficar internada na Unicamp, já que o animal é venenoso. Ela pegou a sacola com o uniforme, levou pro serviço, sentou pra cima do colo, quando viu, o negócio picou ela. Aí ela falou assim, nossa, acho que uma formiga me picou. Quando o chacoalhara, o uniforme dela, a aranha caiu. Esta lagoa que fica no bairro é outro problema. O local era para ser um espaço de lazer aos moradores. Mas o que se vê por aqui é puro abandono. O lugar, que serve de caminho e até mesmo atalho para muita gente, está sem manutenção. Por aqui passam diariamente crianças e adolescentes que voltam da escola. Os pais ficam preocupados com o que pode acontecer durante o trajeto, já que a iluminação é precária. A gente já pede a iluminação dessa pracinha aqui há anos. E essa limpeza também da lagoa, que só traz inseto, dengue, faz a campanha contra a dengue, para a própria prefeitura dar esse abandono total aí. Segundo os moradores, o espaço sem cuidados facilita a ação de criminosos e dá margem para outros crimes. A gente passa por essa lagoa, é um perigo, já perdi uma fila estrupada, né? E pode acontecer de novo, né? Alguém ser estrupado, jogado na lagoa, você vai procurar a justiça com quem? Segundo os moradores, quando chove a lagoa transborda e causa transtornos. Somente veículos grandes, como ônibus e caminhões, conseguem passar pelo local. Durante a chuva, a energia elétrica também fica comprometida. Quando a chuva está vindo lá para o São Paulo, aqui já acaba a energia, porque balança as árvores, cai a chave. A gente fica a noite inteira aqui sem energia, liga para a CPFL para vir resolver o problema no outro dia. Então, não pode nem armar chuva, armou chuva, já cai a energia. Segundo este morador, no começo do mês, uma comitiva do prefeito e vereadores da cidade foram visitar o local e fizeram uma série de promessas. Dizem que vai limpar a lagoa, assorear, né? Que chama de tirar todo o entulho, iluminação, melhorar a calçada, para ir, melhorar a andar, entendeu? Vamos só aguardar, né? Você acha que vai ficar só na teoria, só na promessa? A esperança é a última que morre, né? Vamos ver. Nós procuramos a prefeitura que confirmou, né? Que na segunda quinzena de março, um mutirão de limpeza passou lá pelo São Bento. Pelo jeito, passou e não resolveu nada. Passou e não resolveu nada. Diz que a regional percorreu as ruas, recolheu o entulho, fez manutenção de guia, poda de árvore, removeu galhos secos, fez varreção e diz que a manutenção é realizada quinzenalmente. Tomara que seja mesmo. E vai ter que passar umas 50 vezes lá para começar a melhorar um problema que é antigo lá dos moradores. Aquela lagoa que apareceu na reportagem, aquele problema é antigo dos moradores. Já não é de hoje que os moradores sofrem com o alagamento provocado pelas aquelas águas. O problema é que está difícil, né? Está difícil. Ô, Felipe Pereira, daqui a pouquinho nós vamos falar ao vivo lá da escola Vitor Meirelles, porque nós temos lá a movimentação dos homens do SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Se a gente tiver imagens ao vivo, poder mostrar as imagens ao vivo, daqui a pouquinho a Carla vai falar com a gente. É porque ao menos 17 pessoas teriam ficado intoxicadas. Não sei se esse número já foi atualizado, né? Os homens do SAMU no local prestando atendimento a essas pessoas contaminadas. Tem a confirmação, Felipe Pereira, de que há alunos entre os contaminados? É isso? Hein? Tem essa confirmação? E tudo teria acontecido depois que essas pessoas ingeriram a merenda escolar. Mas que situação, hein? Que coisa. Escola Estadual Vitor Meirelles, na região do São Bernardo, aqui em Campinas. Daqui a pouquinho nós vamos trazer todos os detalhes aqui na tela da Band. Antes, me dá aí, porque um homem foi encontrado morto dentro de um carro na madrugada de hoje. O crime aconteceu no Jardim São Judas Tadeu. Essas são as imagens. É a região que liga o Ouro Verde ao Campo Grande. O Edson Silva é quem tem as informações ao vivo, Edson. Mas já tem alguma explicação para esse caso? Caso impressionante, hein, Edson? Exatamente, Rodrigo. Uma boa tarde. Esse caso de homicídio foi na rua Joaquim Augusto, ali no Jardim São Judas, ali na região do Campo Grande. A vítima, segundo a polícia, agora já está confirmado também no serviço funerário, é o Eric Fonseca de Paula, 26 anos. Ele que trabalhava como pedreiro. E, segundo informações, era morador ali de um bairro próximo ao local do crime, o bairro Cidade Satélite Iris. Só que essa vítima, ela de Minas Gerais, o corpo foi transladado para a cidade de Boa Esperança. Ele foi encontrado morto dentro do carro, esse corcel 2. O veículo estava batido em um barranco, com a vítima sentada aí no banco do motorista. Posteriormente, peritos da polícia constataram que o pedreiro foi morto com uma facada no peito. A equipe de investigação lá do setor de homicídios e proteção à pessoa, o Zacarmos, o Fernando, o Marcos, da equipe Jaguar 2, essa equipe esteve lá no local. E a informação é que moradores das imediações viram esse veículo aí batido, né, acidentado e comunicaram à polícia militar. Uma patrulha foi lá e constatou esse crime. Alguns objetos encontrados no carro, tais como um par de chinelos, três bonés e a faca, né, possivelmente a arma do assassinato, esses objetos foram apreendidos aí pela polícia civil e podem ser importantes aí na identificação do criminoso ou criminosa, Rodrigo. A polícia civil, através do setor de homicídio, até coloca o telefone do setor, o 3232-8222, à disposição de alguém que tenha alguma informação que possa ajudar a esclarecer esse crime. Edson, vamos repetir o telefone, porque é importante que as pessoas possam colaborar com o trabalho de investigação da polícia, até para que o caso seja esclarecido. Tem suspeitas, inclusive, que o caso possa ter algum envolvimento passional, alguma coisa nesse sentido, mas as informações ainda são preliminares, a polícia ainda se debruça nas informações colhidas no local dos fatos, no local onde o rapaz foi encontrado aí sem vida. É 3232-8222 o telefone do setor de homicídios e proteção à pessoa. 3232-8222 o telefone do setor de homicídios e proteção à pessoa. Como é que é, Felipe Pereira? 22 no final. Mas o que eu estou falando aqui, 3232-8822, não é isso? Então eu falei errado aqui, então vou repetir de novo. Aí está na tela, olha, 3232-8822, facilitou agora? Setor de homicídios e o SHPP da Polícia Civil aqui de Campinas, 3232-8822, é o telefone do setor de homicídios e proteção à pessoa, se alguém tiver alguma informação para dividir lá com a polícia. Obrigado, Edson Silva, falando ao vivo.